Eu acho que nessa noite de Natal, a gente tem que abraçar as crianças, olhar para elas e dizer, aqui está o menino Jesus, porque essa ternura nós temos que doá-la às nossas crianças, mas nesse espírito, não consumiça, não para dar presentes, eu acho que o maior presente é Deus estar conosco, esse é o grande presente, porque nós não estamos nunca sozinhos, Ele sempre anda com a gente, e é importante que Ele quis ser criança, porque a maioria tem essa ideia de Deus é um homem barbudo, sério, com os olhos penetrantes, vendo o que está errado ou não, eu digo, não, imagina Ele uma criança, Ele não julga ninguém, Ela quer brincar, ela quer ter, não sei se Ele é preto, se Ele é amarelo como um chinês, ou se Ele é como um Yanomami, ou um Guarani, um Guarani Kaiová, não interessa, é criança, e eles vivem no paraíso terrenal, vivem reconciliados, brincam juntos, esse é o Deus que quer viver conosco, esse é o Deus que nos vai julgar, não vai julgar nada, Ele vai simplesmente nos levar para dentro, como disse muito bem, Fernando Pessoa, toma-me tu ao colo e leva-me para dentro da casa, e despe esse corpo velho e cansado e faça-o repousar. Então, essa é a nossa singela fé, isso nós precisamos viver nessa festa, e isso nos coloca um parênteses dentro dessa imensa tristeza e desamparo que estamos vivendo nessa época no Brasil e no mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.